Este livro, escrito pela Sheila Pickles, é daqueles queridos e preciosos. Cada flor recebe o seu significado. Lindas imagens, textos poéticos ou mitológicos. Já ouviu falar da floriografia? Significa a linguagem das flores, e era usada como um meio de comunicação codificada por buquês de flores na era vitoriana, permitindo a expressão de sentimentos que não poderiam ser ditos de outra forma. Para comprar, link na descrição do vídeo. Obrigada.